Do dia 14 de agosto, participe do 1º Agosto Dourado, todos pelo leitamento materno. Será uma atividade realizada pela ONG Amas, pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e pela Pastoral da Criança. O evento acontecerá durante todo o dia. Começará às 8 da manhã com concentração na Praça dos Polacos, seguido com caminhada pela Vicente Machado até o local do evento, que será entre o Terminal Central e a Estação Saudade. Para falar sobre o assunto, conversamos com a presidente da ONG Amas, Ana Maria Burguignon. Ana, explique para a gente qual o objetivo e por que realizar esse evento aqui em Ponta Grossa. A campanha desse ano é Todos pela Amamentação, porque muitas vezes não basta essa mãe querer amamentar, mas ela precisa mesmo de todo um apoio para que ela consiga ter êxito e ter sucesso na amamentação. A ideia é que as mulheres sejam orientadas, tirem suas dúvidas sobre o leitamento materno, as mulheres, as famílias, todas as pessoas que tenham dúvidas e que queiram informações sobre esse tema. E a Amas vai estar lá com uma barraca, que a ideia é que as mulheres possam ir lá e amamentar. E aí a hora do amasso vai ser um momento bem importante, assim, crucial, que é juntar todas as mulheres com seus bebês, as famílias, e fazer uma manifestação a favor da licença maternidade de um ano. Então, no dia 14 de agosto, sexta-feira, participe do 1º de agosto dourado, todos a favor do leitamento materno. Tanili Ratti para o Boletim Informativo Jornalismo EPG. E aí a hora do leitamento materno.